E agora vamos falar de clima, como será que fica o tempo nesta quinta-feira, 1º de novembro. Em Aracaju, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. E de acordo com o site de meteorologia Climatempo, não tem chuva prevista hoje na capital. A temperatura mínima esperada para hoje é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui em Aracaju. Um excelente dia também para todos os telespectadores ligados em nossa programação. Aí em Japaratuba faz sol hoje aí o dia todo e também sem chuva prevista. Temperatura mínima esperada em Japaratuba é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Agora em Graco Cardoso, um excelente dia para todos aí em Graco Cardoso, no sertão de Sergipe. O sol vai brilhar durante todo o dia sem chuva prevista também. Caprichem na proteção solar. Temperatura mínima esperada em Graco Cardoso é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Essa é a nossa previsão do tempo aqui na capital e em mais duas cidades do interior. tchau. Tchau. Tchau.